Chega mais, Sábio Machado, para a gente conversar um pouco mais sobre essa partida, essas partidas, né? Os jogos, é verdade. São jogos, são dois, né? Figueirense e Havaí. A gente pode até começar com o Havaí. Um jogo de doer ontem, hein? É um jogo de doer, Grazi. Mas assim, para começar, duas constatações, né? Havaí e o Figueirense, contratando um ou dois jogadores, sobem. Porque realmente está tudo nivelado, está tudo igual, falta um diferencial. Talvez no Figueirense mais um meio de campo, mais um volante com saída de bola. No Havaí, um atacante que faça gol, que chegue e que goste de fazer gols, né? E a segunda constatação é a seguinte, daqui a pouco o Havaí e o Figueirense vão pedir para jogar só fora de casa. O Havaí não vai querer mais jogar na ressacada, o Figueirense não vai querer mais jogar no Orlando Scarpelli, porque é exatamente fora de casa que eles conseguem os melhores resultados. Mas vamos começar a falar do Havaí. Grazi, o jogo não foi bom, mas eu confesso para ti que eu estava pessimista com o Havaí ontem. Eu explico. O Atlético Goianiense vem de quatro vitórias. E eu estou acompanhando os jogos do Atlético. São jogos em que ele envolveu o adversário. A última vitória tinha sido fora contra o Fortaleza. E o Havaí com vários desfalques, né? Não tem o melhor jogador ontem, que foi o Renato, e o Havaí sente muita falta. Não teve o Kappa pela ala esquerda, onde tem as saídas de bola, não tinha o Judson. Então, apesar de tudo, o Havaí fez um bom primeiro tempo. Trabalhou muito pelo lado direito com o Guga. Agora, é como falou o Geninho. Não adianta você ter volume, não adianta você ter cruzamento, se você não consegue transformar esse gol. No segundo tempo, não. Aí já foi um pouco mais equilibrado. Mesmo assim, o Rômulo ainda teve a chance. Então, não adianta você dominar se você não coloca lá para dentro. Eu queria chamar uma imagem, se tiver, uma imagem até meio do Maurinho. O Maurinho está um ano. Exemplos de profissionalismo. Ele está um ano, exatamente um ano, ele chegou ontem na ressacada. Ele entrou, vem de uma lesão e praticamente no primeiro lance ele acaba sentindo aquela mesma lesão. O garoto sai chorando de campo, sai chorando não só fisicamente pela dor, mas sai chorando também emocionalmente por aquilo que aconteceu. Aí o Havaí acabou queimando mais uma alteração. Ou seja, uma noite que apesar de tudo, ainda o Havaí agora vai esperar o complemento da rodada, pode ficar no G4, como pode perder, mas ainda fica ali próximo, mirando. Sobre o Figueirense. Vamos lá. Olha, o Figueirense, qual foi o objetivo do Figueirense ontem? Qual foi o mérito do Figueirense ontem? Ele foi o objetivo. Quando teve a chance, ele acabou fazendo. Só que no primeiro tempo, o que aconteceu? Esse menino que fez o primeiro gol ontem, o Trevisan, deixou uma avenida pelo seu lado esquerdo. E ali o Guarani deitou e rolou. No segundo tempo, houve essa correção desse posicionamento. E aí o Enam, artilheiro que é, oportunista que é, foi lá, fez o 3x2. É um resultado muito bom para o Figueirense, porque tira um peso muito grande em cima do elenco, tira um peso em cima do treinador. E tu lembra que na semana passada eu disse, o maior objetivo do Havaí, quer dizer, o desafio do Havaí agora é jogar na ressacada. Está valendo para o Figueirense. Na terça-feira recebe o Vila Nova e vamos ver qual vai ser o comportamento do Figueirense atuando diante do seu torcedor. É, em casa dá medo, né? Em casa dá medo. Tanto o Havaí quanto o Figueirense, por incrível que pareça.